Donado. Olá, boa noite pra você. O Jornal da Cultura, edição de sábado, está começando e vai mostrar mais um dia de confrontos entre a polícia e traficantes no Rio de Janeiro. Os tiroteios não param e a justiça manda prender mulheres e advogados dos criminosos. E você vai ver também na edição de hoje. Traficantes tentam furar o cerco no Morro do Alemão e acabam feridos e presos. Vice-presidente José Alencar passa por nova cirurgia para retirar tumor que obstruía o intestino. Pesquisa mostra que a maioria dos jovens não se sente capaz de mudar os rumos do país. Ainda sofrendo as consequências do terremoto e do cólera, o Haiti vai às urnas amanhã para eleger um novo presidente. Coreia do Norte se irrita com a presença de porta-aviões americano na vizinha Coreia do Sul e ameaça com novos ataques. E mais uma vez a portuguesa quase chegou lá. Faltou pouco para o time voltar à primeira divisão do campeonato brasileiro. Mais de 100 mil estudantes participam amanhã da primeira fase do vestibular da FUVEST. O exame seleciona alunos para a USP e para o curso de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Nos cursinhos preparatórios, a ordem hoje foi relaxar. As aulas às vésperas do vestibular mais esperado do ano são as mais descontraídas. Depois de meses de dedicação, a dica aqui é relaxar. O principal hoje é descontrair os alunos. É óbvio que os alunos estudaram o ano todo, não é de hoje para amanhã que a vida estudantil dele vai mudar. Não vai mudar, é óbvio que não. Mas hoje muitos ficam ansiosos, ficam desesperados, começam... Se ficar em casa, começa a botar minhoca na cabeça, não é legal. Mas afastar a ansiedade nem sempre é fácil. Véspera de exame sempre dá um friozinho na barriga. Afinal de contas, a FUVEST é uma competição que envolve 132.993 candidatos atrás de um velho sonho, uma vaga na melhor universidade do país. Estudei bastante, mas nunca preparado mesmo, a gente fica sempre um pouco nervoso. Ah, é uma ansiedade, né? É uma tensão, porque ninguém quer ficar no cursinho mais um ano. É fácil de entender. Em apenas cinco horas de prova, o aluno pode ficar no meio do caminho. A gente estudou muitos anos para uma prova que vai decidir, né? A forma como eles fazem o vestibular eu não acho ser mais legal. Acho que deveria ter outras formas de avaliação, não só essa. Se a dica é relaxar e se contrair, um cursinho aqui de São Paulo decide levar isso bem a sério. Às vésperas do vestibular promoveu uma festa para os alunos. E quem garante a animação são os próprios professores, que tocam lá no pão. Há oito anos, os professores se transformam em artistas para motivar os alunos. É o que a gente fala para eles. O que eles tinham que estudar, já estudaram. O momento é relaxar. Então vamos todos relaxar juntos. Não há bebida alcoólica, já que amanhã todo mundo tem de estar concentrado para o vestibular. Mas não falta animação, nem otimismo para uma boa prova. Fantástico. É a melhor descarrega que pode ter agora. Faz toda a diferença, porque a gente está tenso o tempo todo. Isso ajuda a relaxar mesmo e destruir amanhã. E uma pesquisa mostra que os jovens desconhecem a força que têm para influenciar a vida política e econômica do país. A maioria acredita que o poder está com o governo e não com o cidadão. Ao pedir que os indianos boicotassem qualquer tecido britânico, Mahatma Gandhi mostrou, em 1920, que o ato de não consumir era uma forte arma política e econômica. 90 anos depois, onde a globalização faz qualquer produto viajar o planeta em busca de mercado, os hábitos do consumidor são alvo de inúmeras pesquisas, como a mais recente feita em dois dos principais estados da federação. A pesquisa foi feita com mais de 400 jovens do Rio de Janeiro e de São Paulo com idades entre 16 e 24 anos. E mostrou que eles mesmos não confiam na própria força que têm. 33% dos entrevistados, por exemplo, acham que só o governo é responsável por melhorar as condições de vida. Apenas 16% acham que é o próprio cidadão. Tanto o jovem como a sociedade brasileira, de uma forma geral, ela cobra pouco. Por exemplo, o jovem, a maioria deles, não conhece o código do consumidor. A pesquisa mostra que 34% concorda o que podem influenciar através do consumo. 39% acham que não, ou simplesmente não acreditam na eficácia daquilo que os pesquisadores chamam de consumo político. O que pode ser definido como uma forma de, através da escolha de instituições, empresas e produtos, eu tentar modificar práticas de mercado que eu não considere social e ambientalmente sustentáveis. Participou de algum boicote a algum produto? Não. Você quando vai comprar um tênis ou uma camisa, você se preocupa em saber se foi produzido com mão de obra infantil, ou escravo, enfim, algo assim? No final, não. Preocupa com o preço mesmo? É com o preço e se eu vou gostar. Eu não chego a perguntar, mas se eu ouvisse falar um boato, ou essa marca produzida por criança, não sei o que, eu não compraria. Todos os entrevistados da pesquisa pertencem às classes A, P e C. Público consumidor por excelência. Tanto na pesquisa quanto em nossa reportagem, os jovens se dizem preocupados com sustentabilidade. Sim, eu fiz muito trabalho sobre isso, em questões de antropologia na minha faculdade. Já participou de algum boicote a algum produto? Não. 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 Quando conseguirem colocar em prática aquilo que o velho Mahatma Gandhi fez no século passado, aí sim, estaremos no futuro. A polícia do Rio de Janeiro ordena que os traficantes escondidos no Morro do Alemão, na zona norte da cidade, se entreguem. A ocupação do morro por homens das polícias civil, militar e do exército já começou. E desde a madrugada, policiais trocam tiros com os traficantes. Do alto do complexo do Alemão, traficantes atiram contra um batalhão da polícia. Pela manhã, o tiroteio continua. O Morro do Alemão reúne 15 favelas, onde vivem 400 mil pessoas. Foi para lá que os criminosos da vizinha Vila Cruzeiro fugiram durante a ocupação das forças de segurança. Apesar do ultimato da polícia para que todos desçam, alguns traficantes ainda mostram ousadia, enquanto outros tentam escapar. Esses dois tentaram furar o bloqueio e foram feridos a tiros. O exército, com o apoio dos blindados, fechou todas as saídas do complexo do Alemão. Quem entra ou sai é revistado. Os soldados darão cobertura aos policiais, que vão subir em busca dos traficantes. O comércio continua fechado e o mesmo acontece com as escolas. Até a tarde de hoje, segundo o comando da PM, 16 criminosos haviam se entregado. Mas o cálculo é de que a região abrigue 600 pessoas ligadas ao tráfico. A 15 quilômetros dali, na Barra da Tijuca, a polícia prendeu Viviane Sampaio, mulher do traficante Alexandre Mendes Silva, o polegar, que está foragido. Ela é acusada de lavar dinheiro para o crime organizado. A justiça também determinou o bloqueio dos bens e a prisão de outras três mulheres de acusados, além de três advogados, por suspeita de passarem recados de traficantes presos aos comparsas que estão nas ruas. Dez homens presos durante os ataques dos últimos dias foram transferidos do Rio para o presídio de segurança máxima em Catanduvas, no Paraná. Já livre dos criminosos, a favela da Vila Cruzeiro está passando por uma varredura. A ação da polícia recebeu o apoio dos moradores, que esperam por tempos de paz. Foi encontrado às margens da Via Anchieta o corpo da jornalista Luciana Barreto Montanhana, sequestrada no dia 11 de novembro em um shopping de São Paulo. A jornalista frequentava uma academia de ginástica no shopping e foi abordada no estacionamento. O cabo da Polícia Militar, Rodrigo Domingues Medina, confessou o crime e indicou o local onde estava o corpo. O PM atacou a jornalista no mesmo dia do sequestro, mas continuou a ligar para a família, pedindo resgate, até que foi preso pela divisão anti-sequestro da Polícia Civil. O cabo pertencia ao GAT, a tropa de elite da Polícia Militar Paulista. Tiros contra um candidato, temor de fraude e surto de cólera. É neste ambiente que o Haiti elege amanhã o seu novo presidente e o novo Congresso. A população vai às urnas 11 meses depois do terremoto que devastou o país, matando 300 mil pessoas. Um surto de cólera, que deixou mais de mil mortos nos últimos dias e provocou violentas manifestações de protesto, interferiu na campanha. E para aumentar ainda mais a tensão, atiradores interromperam o último comício de um dos presidenciáveis, o cantor Michel Martelly. Ele não foi atingido, mas testemunhas dizem que o atentado causou a morte de uma pessoa e feriu quatro. 4 milhões e 500 mil eleitores vão escolher o novo presidente numa lista de 19 nomes. As pesquisas indicam que nenhum terá maioria e deve haver segundo turno entre os dois mais votados. Um ministro do Paquistão disse hoje que o presidente do país deve perdoar a mulher cristã condenada à forca com base na lei da blasfêmia contra o Islã. O caso de Asia Bibi, presa há 18 meses, provocou um novo protesto na capital paquistanesa, Karachi. Dezenas de pessoas ligadas à igreja católica pediram a libertação imediata de Asia Bibi. Os católicos representam apenas 4% de uma população de 170 milhões de paquistaneses e são vistos com desconfiança pela maioria muçulmana. Uma manifestante usou um capuz e uma corda em volta do pescoço, simbolizando a forca. No sábado, Asia Bibi deu uma entrevista negando que tenha insultado os muçulmanos. Com 45 anos e mãe de 5 filhos, ela é a primeira mulher condenada no Paquistão com base na polêmica lei da blasfêmia, aprovada pelo Partido Islâmico. Essa lei prevê a morte de quem insultar o Islã. Houve críticas de grupos internacionais de direitos humanos e um apelo do Papa Bento XVI pela libertação. Os advogados entraram com recurso e o caso vai ser decidido na corte de apelação. O Jornal da Cultura, edição de sábado, faz um rápido intervalo e veja a seguir. Durou mais de 5 horas a cirurgia enfrentada hoje pelo vice-presidente José Alencar. Os avanços no combate à AIDS. Um comprimido tomado diariamente dá bons resultados na prevenção da doença.